Música 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 Oi? Não, 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 só mais show, só Hoje em dia O Vinha tem uma oficina de férias, e aí está com essa, com ela. Nossa, ele está bem estagado, né? Olha, eu vou colocar o ar, porque eu vou ler a gente suja, só que eu já vendi uma vez, bem assim. Um, dois, eu vou fazer um teste de curva, então agora eu vou pegar esse entrevisto aqui, porque eu vim de uma parte áspera da lâmina para escrever. Eu molho com o sorofisiológico e eu passo dentro da vagina para eu poder ver a célula de rádio que for de cá. Aí a gente olha no microscópio. Então, aí a gente transfere e trava ali, né? E pronto. Agora eu começo a usar o ato. O Francis, geralmente, ele pega o cheiro, a secreção da tênia e põe o cara do macho para ele estimular mais rápido o prazer. E aí? 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 Tô? E aí? E aí? Obrigado. Nessas horas que eu avalio, basta agonização, pressão... É só uma precisatura mínima, né? Não. Esse é o... Não!